Ai que lindo! Bem-vindo ao meu banheiro! Oi! Seja bem-vindo, gente, a mais um vídeo desse canal! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque aqui vai bem, graças a Deus! Tô tentando... Eu tô aqui no banheiro agora, né? Tava dando banho no Samuel e no Kaique. Dando banho não, só acompanhando, porque eles já são grandes e já tomam banho sozinhos só, né? Às vezes é bom ajudar aqui a lavar a cabeça, que eles pedem, né? Mas eu tô aqui no banheiro e tô olhando. Falei, gente, eu fiz tanto pela minha cozinha, né? Coloquei prateleira, coloquei aqueles papel de parede, fui colocando um monte de coisa, né? Porém, eu não fiz nada por esse banheiro, né? Eu já estou há um tempo aqui nesse banheiro e esse banheiro ainda tá a mesma coisa, né? Que se encontra. E eu queria fazer por esse banheiro também, gente. Já que ele que sustenta nós nessa casa, né? Porque só temos ele no momento, mas em breve vamos ter o lado à frente. Se Deus assim permitir, ele quer, né? Falei assim, já que eu não vou mais utilizar, né? As prateleiras aqui da cozinha. Por enquanto, eu ainda não tenho nenhuma ideia lá de colocar na frente, porque eu pretendo fazer uma outra coisa, né? Então, eu não vou usar por agora. E como também esse banheiro vai ser provisório, né? Provisório entre aspas, né? Que tá sendo mais usado, né? Eu vou fazer um pouco por ele. Aí eu falei, ah, vou tirar as prateleiras de lá e vou colocar nesse banheiro. O que eu quero fazer, gente? Eu quero colocar a prateleira aqui, colocar alguma decoração. Ah, eu... Às vezes, as crianças colocam muito papel higiênico aqui em cima, ó. Que tal eu colocar uma prateleira, né? Aqui assim, ó. Que dá pra colocar o papel higiênico ou mais alguma coisa. Celular, quando a gente vem no banheiro. Essas coisas, eu tô pensando nisso, né? E colocar outra prateleira aqui em cima. Também, ó. Aqui em cima. Vamos lá transformar esse banheiro? Tacar a prateleira aqui? E fazer mais alguma outra coisa, se der, né? Porque prateleira... Aqui tem sobra. Porque eu vou pegar da cozinha, né? Vou tirar lá da cozinha e vou colocar aqui. Na verdade, eu tento estar pensando também em usar no meu ateliê, né? Que eu vou montar ele novamente aqui. Já tá chegando o dia que eu vou montar. Mas eu acho que se eu pegar duas ou três, né? E depois tem outras prateleiras também que estão lá. Que estavam lá na decoração. Colocar aqui também no meu ateliê. Eu posso fazer isso. Mas eu tô pensando nesse banheiro. De dar vida pra ele, né? De trazer mais ânimo pra ele. Então, bora lá. Se você é novo, se inscreve no canal. Deixa o seu like, gente. O like é muito importante aqui no canal. Deixa o seu like, né? E bora lá pra mais um vídeo. Aproveitar, gente, quero indicar o canal pra vocês. O canal da Júlia, que tem 21 anos. Que é mãe do Brian. Ela atualmente tá com o namorado dela. Que ela conheceu quando ela tava com quatro meses de gestação. Desde então, eles nunca se separaram. A Júlia, ela é dona de casa, empreendedora. Uma mulher guerreira. Sabe o que quer? Sempre fazer pra tudo dar certo, sabe? Ainda mais sendo mãe do Brian. E ela quer convidar todos vocês. Nós, eu também, né? Já me inscrevi lá no canal da Júlia. A ajudar ela, gente. Ela tava meio triste. Dizendo que tá muito difícil, né? O YouTube. Mas a gente, com a nossa força, vamos lá dar uma mãozinha pra ela. A ajudar ela a se inscrever lá no canal dela. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo. E também fixado nos comentários, gente. Dá uma força pra não desistir. Continuar com o canal. Que vai dar certo. Ó, então, é essas bandejas aqui que eu vou levar pra lá. Bandeja não. Prateleira, gente. Essa daqui ficou até meia torta. Nossa. Mas aí ficou por assim mesmo. Essa de baixo tá mais certinha, né? Então, eu vou tirar elas daqui. E vou colocar lá. E aí E assim ficou pronto. Missão dada é missão cumprida. Tirei, gente, as prateleiras. Tirei. Essa daqui, ó, tá vendo? Essa tem um vãozinho. Essa daqui não. Porque saiu e eu não sei onde eu coloquei. Acho que eu devo ter colocado dentro do armário. Mas aí precisa de solda, né? Pra soldar. Ah, e essa daqui, que esse... Ai, gente, como fala? Mão francesa? Ela é linda, essa mão francesa aqui, ó. Olha só. Bem trabalhada. Ela vai ficar um charme aqui, assim, ó. Tenho certeza. Aí, por isso, eu coloco duas. E a outra que eu tenho... Aí eu vou colocar aqui, porque ela é fina. Essa daqui, ó, acho que é muito grossa pra ter aqui. A outra é mais fininha, apesar de que dá certo também. Mas, ó, eu tenho certeza que vai surgir. Não tem dúvidas aí. Já vou tirar dúvidas. Lira, você vai furar essa parede? Colar a peca do vizinho? Gente, tem dois muros aqui. Acho que é duas colunas, né? Então, não vai pegar lá no vizinho. Agora, deixa eu tentar achar onde eu vou furar essa daqui. Colocar, acho que um pouco mais pra cá. Pra não pegar o espelho, né? Ou eu coloco ali embaixo do espelho. Subo o espelho. Porque o espelho, ele tá certinho pra mim. Né? Tá certinho. Não sei. Ou eu coloco aqui, assim, ó. Ah, não vai dar. Quase da torneira. Porque aí teria que ficar debaixo daqui, né? Não vai dar. Poderia, né? Mas não dá. Então, tem que ser aqui. Eu vou pôr uma aqui, né? Que aí eu ponho bem no rejunte pra furar. Bem certinho no rejunte, gente. Pra furar. E a outra eu coloco um pouquinho mais pra baixo. Né? Eu acho que eu vou fazer assim. É, gente. Tô toda animada aqui. Pra fazer isso, né? Colocar o negócio ali na parede. Peguei a faradeira. Porém, não tô achando a parte que coloca aqui, ó. Pra tirar essa peça daqui. Aí, coloco uma peça aqui, assim, ó. E vai rodando. Aí, essa peça de cima sai. Pra mim poder colocar, né? A número oito aqui. Já revirei tudo aqui. Não encontro essa peça. Tava tentando até isso aqui, gente, ó. Mas isso aqui é furadeira também. Mas não vai. Já tentei assim de todas as formas. E uma... A bateria também tá quase arriando. Já mudei todas as funções aqui. Testei na parede. Já pus martelo. Tirei martelo. Pus furadeira. Tirei furadeira. Só que não fura a parede aqui, ó. Coloquei até a broca aqui, ó. Fiz o teste ali, ó. Vocês vão ver. Fiz o teste, ó. Tá vendo esse buraquinho? Não fura, gente. A bateria acabou. Parece que ia. Só que ela é um pouco mais fraquinha aqui. Deve ter alguma coisa. Sabe quando aquele... A parte ruim? Acho que deve ser aqui, ó. Ó, mamão. Eu vou fazer assim. Eu vou deixar... Já tirei a bateria. Vou colocar a bateria aqui pra carregar. Mas vai sair, gente. Vai sair. Se não sair agora, sai depois. Encontrei, gente. Olha essa pecinha aqui, ó. Encontrei. Pra tirar isso aqui. Aqui, olha. Só com isso aqui que tira. Olha só. Não precisa nem fazer força. Calma aí. Tô apertando. Olha. Não precisa nem fazer força, gente. Encontrei. Tcharam! Agora eu vou colocar a número oito aqui. Essa parafusadeira, ela não precisa dessa chavinha, né? É só fazer assim, ó. Já sai. Eu só não sei se é essa daqui mesmo. Tomara que seja. Aqui fala o número, né? Eu peguei lá e falei, acho que essa é a número oito. Ixi, não vou conseguir encher. Ah, a número seis, gente. Ou é oito? Ixi. Tá difícil. Vocês lembram? Eu ainda tenho que usar ovos. Eu ainda nem fui atrás disso. Mas eu vou. Se Deus quiser. Olha aí. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Falei a primeira, gente. Deu certo. Aqui. Agora eu vou colocar a outra. Aqui, ó. O que aconteceu? Eu troquei o parafúgio lá pra ficar certinho, ó. Nesses vãozinhos. Aí eu vou ver se eu consigo também trocar pra ficar certinho. Aí não precisar furar o piso. Mas a primeira já está tudo certo. Agora é só furar, né? Aqui e aqui. Às vezes eu tava olhando assim, acho que eu achei um pouco alta. Mas é bom que eu coloco alguma coisa aqui em cima, né? Nenhuma decoração. Vamos ver. E aí, gente? Mas, ó. Eu deveria ter colocado um plástico, né? Mas aqui, aqui em casa, nós não tá tendo sacola. Então... Mas depois eu limpo, né? Com o furo, ó. Dá certinho. E aí, gente? Gente, agora que eu vi que eu não centralizei, eu só troquei uma daqui, ó. Apesar de que ela tá... Nessa risca nem tá aparecendo muito, né? Mas eu não centralizei. Tá vendo? Aqui ficou um pedaço. Aqui, um pedaço. Ai, ai, ai. Mas ficou bom. Gostei. Então ficou assim a prateleira. Outro dia, gente, por aqui. Pega a bolsinha. Já levei as crianças, né? Samuel e Kaique. Samuel e Lourenço. Agora tô levando o Kaique. Na escola. Na escola, né? E hoje é a reunião do Kaique. A reunião bimestral, né? Então vamos lá. E eu não estou com frio, gente. Tá um ventinho assim, mas... Não tô com frio, não. Aquele frio todo que tava, tá indo embora. Daqui. Cheguei, gente, da reunião lá do Kaique. Demorou uma hora, né? A reunião lá. Deu tudo certo. O Kaique tá bem. Aparentemente, assim, né? Tem algumas dificuldades ainda em escrever nome. De retângulo, círculo, essas coisas assim. Mas eu tô vendo aqui que eu vou... Quando eu estiver fazendo aula, estiver ajudando o Samuel e o Lourenço. Eu vou começar a introduzir o Kaique também, né? Pra ele já conhecer, assim, os alfabetos, mais os numerais também, né? Mas... Tá tudo certo com o Kaique. Fico muito feliz. Tô aqui no banheiro, né? Vamos terminar esse banheiro agora. Tem um tecido aqui. Esse tecido aqui. Eu tinha um tecido de algodão. Eu lembro que eu guardei ele, mas agora eu não tô lembrando se eu utilizei. Eu acho que eu devo ter utilizado ele, né? Em algum aniversário. Porque o tecido de algodão daria certíssimo, né? Pra fazer aqui o que eu quero. Mas... Vou usar esse tecido aqui mesmo que eu tenho. Eu não sei o nome dele, né? Eu acho que esse tecido aqui eu usei no da Júlia. Pra fazer algumas fraldas de boca, alguma coisa assim. Que eu lembro que eu comprei, né? Eu não vou utilizar tudo. Eu vou utilizar um pouco, né? Pra forrar essa caixa de papelão. Aqui. Tô pensando em... Deixar assim, ó. Só pra vocês terem uma noção. Aí vai ficar bem esticadinho, né? Vou colar com cola. Aí fica bem esticadinho dentro também. E colocar algumas coisas aqui dentro. Vou pegar cola pra colar, pra forrar. Coloquei a minha cola quente, gente. Pra esquentar aqui. Aí vou... Ó, dá bem que tem a risquinha certinha aqui, ó. Pra mim cortar. Eu tava até pensando em fazer dois cestos assim. Mas a minha intuição não é deixar nada branco. Né? Porque já que eu tô fazendo, vou fazer um só. A minha intuição é deixar assim mais as coisas escuras. Mais no rústico, né? Eu tava vendo ali, ó. Tem isso aqui também. Eu vou colocar lá. Alguma coisa, né? Vamos ver como que vai sair. Essa bancada é grande que agora tá dando pra mim fazer minhas coisinhas aqui. Ficou assim, ó. Tô pensando pra deixar um pouco mais rústico. Vou colocar essa fita. Essa fita de couro. Aí eu tô pensando... Não sei qual que fica melhor. Aqui em cima. Ou aqui embaixo. Ou embaixo em cima. Acho que eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar onde tá o acabamento aqui, ó. Vou começar aqui desse lado. Pra ficar todos os acabamentos aqui desse lado. Aí depois eu jogo lá pra trás. Né? Pra não ficar aparente. Então, eu vou colar essa fita de couro. Aqui. Esse banheiro tem que ficar bom, hein, gente? Ficar chique, né? Não tem nada, tadinho. Mas o nada dele tá bom pra mim também, viu? Uma coisa que eu queria colocar lá também seria o boxe, né? Mas eu tenho medo de colocar o boxe, né? De acontecer alguma coisa com as crianças, sabe? Pra manter ele sempre mais... Vamos supor. Vamos supor. Menos molhado, né? Mais sequinho. Mas eu tenho medo, gente. Eu não sei se nesse novo banheiro que eu vou fazer, se vai ter boxe. Como que vai ser? Apesar de com boxe, é muito bonito, né? Mas é um risco muito grande pra quem tem criança. Qualquer coisinha já pode estar quebrando. Aí eu fico pensando nisso. Ai, gente. Deu uma cara isso aqui, olha. Trabalhar com branco é um desafio, né? Porque é branco, qualquer coisa suja. Por isso que é bom. Seria um rouge com tecido de algodão, né? O tecido de algodão combina, acho que praticamente com quase tudo, né? Ó, o acabamento ficou aqui desse lado. Ai, ficou bonito, né? Eu vou colocar uma outra aqui embaixo. O menos sempre é bom. Mas eu quero um pouco mais. Ai, ai, ai. Ó, aí fica em cima e embaixo, né? Aí não fica tão puxado muito pro branco. Sempre menos é bom, gente. Aprendi isso. Mas às vezes nós queremos sempre um pouquinho mais, né? Aí fala, aí daqui a pouco fala. Por que que eu não parei? Não coloquei só um? Acontece aí também. Pensei em colocar, ó. Creme. Aqui dentro. Como vai ficar... Não vai aparecer muito, ó. Né? Mas tá aqui. Ficou tipo um detalhe, faltou um detalhe, né? Na frente. Sobrou esse pedacinho aqui, ó. Tô aqui tentando fazer um lacinho. Que eu acho que vai dar certinho aqui na frente. Vou fazer um laço. Já tinha feito, já. Um lacinho assim, ó. Só que eu vou fazer o tamanhozinho certinho. Pra colocar aqui na frente. Tá vendo? A gente sempre quer mais e mais e mais e mais. Ó. Não fica perfeito? É um laço que tava faltando aqui. Toda certeza que era um laço. Aproveitar a cola quente aqui, ó. Colar. Segurar. Vou cortar as pontinhas dele. Agora sim. Bom. Colou, já. Agora eu vou colocar aqui. Eu acho que agora tá bom. Não precisa de mais nada, não. Só isso acabar lintinho mesmo. Ai, que lindinho. Ai, que lindo. Amei. Tá vendo? Com papelão, gente. Papelão. Quem diz que é um papelão? Agora eu vou colocar lá. Vamos lá. A primeira caixa já está pronta. Agora vamos ver os outros detalhes também. Tô separando, gente. Separei essas outras coisas aqui, ó. Tem esses negócios aqui que eu não uso, sabe? Não utilizo esses. Esse daqui vai dar certinho aqui. E também tem essa daqui que eu não utilizo. Eu tinha duas que eu não utilizava. Uma quebrou. Aí sobrou uma só. Ai, peguei essa flor aqui, né? Eu também não tô utilizando no momento. Posso utilizar na decoração? Posso, mas não por agora. E peguei esse vaso de vidro. Que ele é... Que era da minha planta. Só que a minha planta não tá mais aí na água. Eu plantei ela na terra. Que é aquela espada de São Jorge, né? Que era de água e eu plantei na terra. Mas só que eu acho que não vai dar não. Vai mostrar, né? O vaso. Deixa eu ser uma coisa que não mostrasse. Muito bem. Talvez colocar ele na frente, ó. Não vai mostrar muito. Mas eu queria que ficasse de lado. Né? Porque se não vai tampar as coisas aqui. Bom. Tô tendo as ideias aí. Vamos ver como que vai ficar. Né? Aí eu vou pegar as nossas toalhas. Também. Vou colocar aqui. Tá? Pensando também fazer a cistinha. Pra deixar já também os papéis gênicos aqui. Que vai ser uma boa. Né? Vamos ver. Como que vai ficar. Vamos lá ver. Só que aí eu posso dobrar a toalha e colocar aqui, né? Também. Ou no de cima. Acho que aqui fica melhor. Que as crianças pegam, né? Em cima vai ficar muito alto. Vamos ver aí. Que que eu vou fazer, gente? Mas já tá dando uma carinha, né? De banheiro. Ah, também tem o meu contonete. Vou ver se eu pego meu contonete pra deixar aqui. Eu tô aqui pensando. Ribeirão é muito doido. Gente, no final de semana nós tava com sete. No começo da semana sete graus. Oito graus. Fui até comprar luva pras crianças. E hoje, trinta e dois. Trinta e dois graus. Meu Deus. Quando eu falo que o frio não dura aqui, não fica. Não fica nem duas semanas. Quem dirá uma semana, né? Ficou aí pouco tempo. Ó, eu tive uma ideia. Peguei essas toalhas aqui. Que eu tenho nova. E vou colocar aqui, ó. Nesse cesto. Que eu tenho. Eu usava esse cesto aqui. Pra... No cantinho do café, né? Aí depois eu comecei a usar um outro. Aí ele ficou meio que parado. Agora eu vou usar aqui. Então ele não tá sendo utilizado. Vou dobrar assim, ó. Ai, que pena. Ai, mas coube assim. Ó. Vai caber assim, ó. De ladinho. Eu queria que coubesse assim, né? Mas assim ficou bom também. Aí eu tenho três toalhas. Que é as toalhas das crianças, né? Que é uma pra cada. Então eu vou dobrar aqui. Vai ficar muito lindo, gente. Esse banheiro, assim, não vai ficar perfeito, né? Eu sei que muita gente vai esperar muito mais desse banheiro. Mas eu vou fazendo com o tempo, gente. Com o tempo eu vou começar. O bom é que eu comecei, né? Comecei. Porque o bom é a gente começar, né? Aí depois vai terminar. Não é que eu vou fazer assim. Ah, Lilia, você faz todas as coisas. Mas não termina. Eu sempre faço o que eu posso. Muitas pessoas falam isso pra mim. Você faz muitas coisas e não termina. Não sei do que que seria, sabe? Não sei se seria da obra. O que que seria. Eu entendo que a minha casa tava bem bonita, sabe? Nossa, tava linda antes da obra. Ao meu ver, né? Não sei o ver de outras pessoas. Porém, gente. Aí veio a obra. Pra quem tem obra em casa, sabe. E pra quem ainda faz em pouquinho, em pouquinho. Eu não sou aquela lá que fala assim. Nossa, um mês vai ficar pronto. Não. Infelizmente, eu queria, sabe. Em um mês deixar minha casa pronta. Mas aqui é tudo assim, gente. É tudo de pouquinho em pouquinho. Porque as coisas hoje em dia estão o dobro dos valores, né? Estão muito caro. Olha isso. Já vai dar um toque aqui. Com as toalhas. Aí, gente. Nesse daqui, ó. Eu vou colocar o papel higiênico. Como só tem dois. Ah, eu coloco naquele ali. Ah, eu acho que eu vou colocar naquele ali, ó. Vamos ver como vai ficar. Ó, vou dar uma lavadinha nele. Porque tá com toeira. Aí, eu vou colocar aqui, né. Só vou ver se vai caber. Olha, coube, ó. Ai. Amei. Vou dar uma lavadinha nele. Porque tá com poeira. E esse daqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a sabanvaia. Porque naquele de vidro, vai ficar legal? Iria ficar muito legal. Mas só que ele é transparente. Fica mostrando. Não gostei muito, sabe. Ó. Aí, então, eu vou colocar aqui. Que fica mostrando. Pensei, tava pensando em colocar alguma coisa aqui dentro. Sabe. Mas eu vou usar pra que realmente é. Que é de planta, né. Quando eu tiver uma planta de água. Aí, eu vou colocar ele. Eu só não coloco o meu bambu aqui. Porque, cês sabem, né. A haste do bambu é grandona. Então, não dá certo. Acho que assim vai ficar melhor, né. Eu acho que sim. Porque aí, eu vou deixar bem de ladinho. Porque eu não quero que pegue aqui, tampando as coisas. Eu quero que pegue de ladinho. Então, é isso. Ah, eu falei também que eu ia colocar uma bancadinha aqui. Não sei se eu vou colocar. Porque a bancada, a tábua que eu tenho, né. Não sei se é a tábua. A tábua de pino que eu tenho. Ela é muito grande. Aí, vai pegar lá a parte do chuveiro. Aí, vai molhar. Não vai dar muito certo, né. Vou ver se eu consigo cortar. Pra colocar. Se eu conseguir, eu vou pôr ainda. E esse aqui, eu vou voltar lá pro lugar dele. Não vou utilizar, não. Ai, gente. Vai ficar lindo. Vou dar uma lavada nesse banheiro também. Apesar de que ele tá mais ou menos, né. Mas a gente tem que lavar banheiro sempre. Tirar a poeira dali. Ai, vai ficar perfeito. Tenho certeza. Meu banheiro não vai ser mais o mesmo. Limpar aqui o vidro também. O espelho. O espelho poderia ser maior, né. Até aqueles orgânicos, bonitinho. Mas, vai ser esse por enquanto. Peguei essa tábua. Que tá bem suja, né. Vou limpar ela. E vou cortar, gente. Vou ter que cortar ela aqui, ó. Mas, deixa eu medir aqui de novo. Porque eu vou querer que ela pegue. Deixa eu ver se não tão tão. Vou cortar ela aqui, ó. Deixa eu marcar. Já até perdiu já. Eu vou coisar de novo aqui. Eu vou cortar. Vou lá pegar a maquininha. Pra ver se eu consigo cortar. E vou colocar aqui. Será que vai ficar bom? Porque, assim, se eu colocar um pouquinho mais pra lá. O chuveiro tá bem aqui. Aí, vai pegar, ó. Vou mostrar pra vocês. Onde vai. Então, deixa eu cortar nessa marca aqui, ó. Tá vendo essa marquinha que tem? Aí, vai ficar aí. E junto ali. Vai ficar assim, ó. Vou marcar. Vou lá cortar. Vou também lavar. E vou ver se eu consigo colocar os negocinhos aqui. As mãos francesas. E vou vir aqui já pra colocar e lavar. Esse aqui também que tá empoeirado. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Vai ficar um banheirinho bonitinho. Bem agradável, né? Vai ficar um banheirinho bonitinho. Eu já tava começando a furar, ó. Mas aí, caiu a ficha, né? Do cano que vem a água, né? Tá aqui embaixo, ó. Pode ser que venha aqui de baixo. E sobe aqui pra cima. Mas também pode ser que ele venha aqui assim e desce, né? Pra baixo. Porque se ele vem e descer pra baixo, é onde eu marquei aqui, ó. Ainda não empalei direito. É no lugar certinho do cano. Não vou mexer de furar aí não, viu, gente? Eu acho que não. Olha, não sei se eu furar um pouco mais pra cima. Colocar aqui, ó. Porque aqui eu acho que eu tenho certeza que não tem cano aqui, ó. Porque como ele vem reto, ele tá aqui, né? Aí ele vai vir reto. Aí vai parar lá embaixo. Então aqui eu tenho certeza que não vai ter. Mas eu queria tanto aqui perto. Vamos ver como vai ficar aqui em cima. Aí ficaria assim, ó. Aí iria aparecer mais essas mão francesa branca. Que eu não queria que aparecesse muito. Porque lá é preto. Aí aqui é branco. Deu quase certinho. Mas eu acho que eu vou botar aqui em cima, gente. Ou eu põe outro canto. Eu queria tanto que fosse aqui. Ai, ia ficar linda. Ai, ai, ai. Vou pôr aqui mesmo. Mas aí vai aparecer as mão francesas. Aqui não ia aparecer. Ia ficar escondido. Por isso que eu falei. Ah, tem problema branco, né? Não vai aparecer. Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou furar aqui em cima. Nesse daqui. Vou marcar aqui. E vou furar aqui. E vou furar aqui. E vou furar aqui. Prontinho. Prateleira pronta. Né? Olha a visão de cá, gente. Olha como que tá. Não sei se vai dar pra ver. Porque tem... Assim, olha. Olhando assim. Ficou... Tá bem bacana, né? Então, como eu não vou poder colocar aqui embaixo. Não encontrei nenhum cano ali. Também fiquei com muito medo. Mas assim, a certeza que eu sei que tem um cano só, né? Que vai pra lá e pra cá. Então, eu deduzi que seja o reto aqui, né? Ou daqui assim pra lá. Não tem. Então, eu deduzi mais ou menos. E ali, então, ele tá aqui embaixo, né? Aí, tá assim. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar uma água aqui. Tirar esse pó. Lavar. E finalizar. Enfim, o banheiro já está limpo, gente. Já está limpinho. Né? Agora eu vou só organizar, né? As coisas certinhas. Que cada um no seu devido lugar. E o banheiro já vai estar pronto. É, não vai estar aquelas coisas, né? Que se digam. Meu Deus, Lilia. Ficou perfeito. Como é lindo. Mas já deu uma outra diferença, né? Já ficou bem melhor do que era. E eu tenho certeza que quanto mais eu for arrumando, de pouquinho em pouquinho, vai ficar melhor, né? Porque a gente tem que fazer sempre de pouco em pouco. Né? Porque senão não dá certo. Eu achei essa ideia incrível, gente. Eu creio que na hora que tiver mais, ó. Ele dá uma amassadinha, né? Aí vai caber. Vamos fazer o teste. Porque na hora que eu comprar mais, ó. Coube certinho. Aí cabe mais dois aqui. Aí eu vou colocando de quatro em quatro, né? Até terminar. Aí quanto não tem? Só tem dois mesmo, ó. Vou deixar ali em cima. É agora. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Que linda que ficou. Ficou muito bonita. Tô apaixonada. Toda vez olhando aqui. E admirando, né? Porque ficou muito bom. Banheiro decorado, gente. Só tá faltando a cereja do bolo. Que eu vou colocar aqui, ó. Até que você bebeu pra alguma coisa. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou muito aconchegante, né? Gostei. Ah, falta o cheirinho também, ó. Só. Um esguinte tá bom. Vou pôr dois. Tá exagerado. Ah, vou deixar bem aqui em cima. Ai, que lindo, gente. Tô apaixonada. Vocês já viram, né? Ó. Bem-vindo ao meu banheiro. Que lindo. Olha, gente, isso. Tô encantada, né? Com o que eu fiz. Coloquei o zoom aqui. Aqui ficou as toalhas, né? De banho das crianças. Vou colocar a minha aqui também. Aqui essa plantinha linda caindo. Os papéis higiênicos. O cheirinho. E o meu facial. Pra mim já lembrar todo dia de passar, né? E aqui no ganchinho, ó, coloquei a toalha, né? Ficou faltando uma bandejinha aqui. Mas vou providenciar pra colocar aqui. Aqui, ó, deixei as passas de dente, né? Junto com o prestobarbo ali. O espelho. Ai, aqui. Olha que lindo. Ai, ai, ai. Ficou o love. Mais uma florzinha. Até que ficou bom aqui no... Em cima. Que ai não tem muito perigo de cair aqui embaixo, né? Ai, aqui coloca alguma coisa. Se for colocar a chave, celular. Quando vir no banheiro. Né? Deixa aqui em cima. Ai, ficou assim. Tô amando, gente. Amando, amando, amando. Ai, tem a cereja do bolo. Que tava faltando. E eu fiz. A cereja do bolo. Olha isso. Fiz com papelão. E aqui eu peguei uma tampinha de um tubete. Colei, ó. Pra poder abrir e fechar. E ficou assim, gente, ó. Que lindeza. Eu amei. Vou dar um zoom pra ver de longe, ó. Não ficou aquelas coisas que se diga, Nossa, Lilian, ficou perfeito, né? Mas ficou mais aconchegante do que já era. Eu amei muito. O próximo passo é colar um gabinete. Colocar alguma coisa aqui, né? Pra tampar algum gabinete. Não sei. Alguma coisa assim. Mas eu amei, gente. Amei, amei, amei. Eu gostei muito do resultado do banheiro aí. Vocês sempre têm dicas, né? De como melhorar ou como fazer alguma coisa. Por enquanto, o que eu pude fazer foi isso, né? Mas eu amei, amei, amei. Ficou bem melhor. Ficou bem melhor do que tava. Eu quero jogar uma jogada mais por rústico e preto nesse banheiro aqui, né? Ah, depois eu vou ver um cesto. Se tiver no preto. Aí eu vou colocar. Aí. Eu sei que eu tenho uma letra love. Que ela é no preto. E essa daqui é no vermelho. Eu vou ver também se... É porque tá tudo guardado lá. Eu vou ver se eu acho. Aí eu coloco tudo assim. Depois eu vou jogando, sabe? Tudo no preto. O banheiro, eu não gosto assim. É porque foi comprando coisa e coisa preta. Aí ficou preto. Então, pra combinar, né? Vamos colocar no preto. Aqui também do registro, ó. Negócio de fechar. Agora eu decidi que tem água quente. É. Ai, Kaique. A mamãe não falou pra eles. O que aconteceu? Ai, gente. O banheiro. Bem no dia do frio. O chuveiro. É um novo agora, ó. Não era esse. O chuveiro. Na hora que eu fui, tirei a roupa, tudo. Vim tomar banho. Na hora que eu liguei, só fez aquele barulhão. Tum! Saiu muita fumaça. Saiu muita fumaça, sabe? Aí o que que aconteceu? Quem pôs o chuveiro, né? Aí tive que comprar outro. Aí colocou. Então, agora... Por isso que o Kaique tá falando. Agora tem água quente. Porque nós távamos tomando banho meio que na água gelada ou esquentando água. Ficamos aí uns dois, três dias fazendo isso. Acho que eu não comentei isso aqui no canal. Mas é isso. Graças a Deus, né? Deu certo ter outro ali. Mas eu tô muito feliz. Ficou banheiro? Ficou bonito seu banheiro? Ficou. Ficou, né? É. Mamãe foi na reunião dele hoje, né, filho? Tá tudo certo com ele. Depois você veio pra casa. Foi pra casa. Depois eu fui buscar ele novamente. É. Gostei muito. Porque é assim. É, né? Ele tá doido pra comer uma goiabada que tem lá. Por isso que ele tá aqui. Aqui. Aqui a goiabada. Nós vamos lá abrir pra ele comer. Ai, que lindo. Amei, gente. Amei, amei. Ai, eu tenho o cesto de roupa. Eu acabei nem colocando aqui. Que eu comprei. Peguei ele lá na 20 utilidades, né? Que eu fui lá. Depois eu vou colocar ele aqui nesse cantinho. E ele é preto. Vai dar certinho aqui. Não coloquei porque ele tá aqui fora. Porque eu tô lavando as roupas também. Mas depois eu coloco. Tá lindo. Vou encerrando, gente, o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quero também relembrar vocês de ir lá no canal da Júlia. Aquela lá do começo do vídeo, gente. Vamos lá ajudar ela, né? Escrever no canal dela. Assistir os vídeos. Bora lá ajudar a Júlia. Pra você que não deixou o seu like. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, né? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON